Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre como tornar uma cozinha pequena em um espaço funcional e esteticamente agradável. Cozinhas pequenas podem parecer um desafio de espaço, mas com algumas dicas inteligentes de decoração e organização é possível transformar esse ambiente em algo incrível. Então, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal para conferir mais vídeos de decoração para sua casa. Uma das maneiras mais eficazes de maximizar o espaço, em uma cozinha pequena, é aproveitar ao máximo as paredes. Ao invés de sobrecarregar o espaço com mais móveis, considere instalar prateleiras nas paredes. Isso não apenas libera espaço no chão, mas também oferece uma oportunidade para exibir utensílios de cozinha e ingredientes de forma decorativa. Além disso, suportes para panelas e porta-talheres são ótimas opções para verticalizar a decoração, mantendo os itens acessíveis para uso diário. Qualquer gancho ou suporte que permita pendurar itens de uso frequente será um aliado na organização da sua cozinha. Quando se trata de escolher móveis para uma cozinha pequena, é essencial optar por opções que se encaixem perfeitamente no espaço disponível. Móveis planejados são uma escolha excelente, pois podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Procure por peças que ofereçam armazenamento eficiente e multifuncionalidade, como bancadas com espaço de armazenamento embutido. A versatilidade é fundamental em espaços pequenos. Uma ilha móvel pode servir como superfície adicional para preparar alimentos, armazenamento extra e até mesmo como mesa de jantar, em espaços informais. Evite sobrecarregar os armários superiores. Organize o que você tem e considere usar prateleiras abertas para uma sensação mais leve e uma aparência mais ampla. Armários com portas de vidro são ótimos para criar uma sensação de profundidade e mostrar peças decorativas. Leve os armários até o teto para maximizar o armazenamento e criar uma sensação de altura. Opte por cores claras em espaços pequenos. Escolher cores claras é fundamental, pois esses tons têm a capacidade de refletir mais luz, tornando os espaços mais luminosos e amplos. Escolha superfícies e armários de cores claras, para dar luz e uma aparência mais moderna e elegante. Opte por pisos grandes e claros para criar a ilusão de um espaço mais amplo. A organização é a chave para manter uma cozinha pequena, funcional e livre de bagunça. Aproveite ao máximo cada centímetro de espaço de armazenamento disponível e mantenha apenas o que é necessário. Com essas dicas simples, é possível transformar até a menor das cozinhas em um espaço prático, organizado e cheio de estilo. Lembre-se de adaptar as sugestões de acordo com as suas necessidades e preferências pessoais, criando assim um ambiente que seja verdadeiramente seu. Se gostou das nossas dicas, deixe aquele like para nos ajudar. Se gostou das nossas dicas, deixe aquele like para nos ajudar. Se gostou das nossas dicas. E aí Se gostou das nossas dicas, deixe aquele like para nos ajudar. Obrigado.